Olha esse carro velho, ficou bonito e cozado. Hacker, FX, loucada, FX 360, FX. Cara, os caras não perdoam, velho. Ô, Ana, vê se dá pra escutar. Ih? Comprou a chinela. A gente não andava descalço. Não, andava descalço, velho. Ai, mano, esse moleque merece muito mesmo. Aaaaah! Eu não tinha a dentro de casa, irmão. Fico feliz. É, é novidade pra mim, porra. Eu não tinha a dentro de casa não, mano. Eu tô parecendo um cavalo com o casco lá e tudo, mano. Eu ando no meu pé. Ó, eu ando na dentro de casa. Olha o barulho. Eu ando não, mano, porque eu acho que é sujo, mano. Eu gosto da casa limpinha. Eu gosto de ter contato com o chão, velho. Ah, mas é só pra ficar sujo. Não fica, casa é limpa, pô